Então como é que é meus putos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, daqui a mim fala o vosso boyarquete, que é batata quente, não tem como, people. E como viram aí no título do vídeo, sim, é um vídeo meio triste, é um vídeo que de alguma forma é atos que são condenáveis em qualquer lugar do mundo. Os jogadores ingleses que perderam penaltis foram alvo de racismo, né? Marcos Rashford, Jadoshan Shombak, Ayusaka, 3 jogadores negros de seleção inglesa que perderam seus penaltis. Segundo noto seu UOU, logo após a partida que acabou com o título para os italianos, no estado londrino de Wembley, dezenas de ofensas foram vistas nos perfis do trio. Termos como Sala do Meu País, Macauco e Volta para Nigera foram vistos em comentários de fotos antigas de atletas no Instagram. Desde a madrugada de hoje, entidades e autoridades esportistas repudiam o episódio sofrido pelos três atletas que ainda não se manifestaram. A FA, que é The Football Association, a entidade que controla o futebol inglês e a UEFA classificaram o episódio como nojento e pediram providências. Condenamos vimente toda forma de discriminação e estamos horrorizados com o racismo online que tem se dirigido e alguns dos nossos jogadores da Inglaterra nas redes sociais. Não poderíamos deixar mais claro que alguém por trás de tal comportamento nojento não é bem-vindo na nossa equipe. Continuaremos a fazer tudo o que estiver a nosso alcance para eliminar a discriminação do jogo, mas imploramos ao governo que haja rapidamente e implemente a legislação apropriada para que esse abuso tenha consequências na vida real, disse a FA. A UEFA condena vimente o nojento abuso racista dirigido a vários jogadores ingleses nas redes sociais após o final da Eurocopa. Não tem lugar no futebol ou na sociedade. Apoiamos jogadores e o apelo da FA inglesa à punição mais fortes possíveis, se manifestou a UEFA. Então, ainda tivemos grandes reações como a do príncipe William, que disse de estar enojado com abusos racistas dirigidos aos jogadores da Inglaterra após a partida. É totalmente inaceitável que os jogadores tenham de suportar esse comportamento repulsivo. Isto deve parar agora e todos os envolvidos devem ser responsabilizados. Teve reações também de jogadores como Gary Newell, Storridge, Rio Fernand, Allant e muitos outros jogadores e equipas até de futebol que se solidarizaram com os que os jogadores ingleses já estão sofrendo. Mas, é verdade que racismo é algo que ninguém tolera e deveria ser instinto da face da terra. Somos todos seres humanos, todo mundo sangra. Então, não há discriminação, não há racismo. E people, fica com mais um vídeo. Peace. E... E...